Já imaginou você ser agredida no seu ambiente de trabalho? Pois é. Ontem nós recebemos essa informação que aconteceu no trauminha de Mangabeira, o complexo ortotrauma de João Pessoa, que fica no bairro mais populoso desse estado. A agressora seria acompanhante de um paciente que discutiu com a enfermeira, que perdeu o controle e espancou a mulher, minha gente. Jonas Batista mostra para a gente como tudo aconteceu. Lamentável. Um rapaz de 23 anos, que é diabético, teria passado mal e veio procurar assistência médica aqui no trauminha de Mangabeira. Ele estava em observação e a acompanhante dele se desentendeu com a enfermeira. Segundo os relatos feitos, a enfermeira teria procurado a ficha do rapaz para poder ter mais detalhes, passar para o médico e aí se ter um procedimento sobre o que iria acontecer. Só que ela acabou tendo um desentendimento verbal com a acompanhante do rapaz. Ela chegou me exaltada e disse, meu paciente está passando mal. Eu disse, calma moça, que eu não estou aqui na medicação, mas eu vou dar uma olhadinha na ficha do seu paciente. Ela, você está muito exaltada, está muito alterada, você aprende a tratar as pessoas direito. E eu disse, eu não estou exaltada, não estou alterada. Quando ela começou a se exaltar, e eu também, então eu preferi sair da sala. E quando eu saí da sala, ela disse, cuidado, viu? Voltei às minhas atividades e quando eu fui lá fora tomar um café, ela tocou nas minhas costas e disse, você tem que aprender a tratar as pessoas direito, ter educação. E eu disse, moça, eu não quero problema, não quero brigar com a senhora. Se o parente já está sendo atendido, eu não quero ter confusão, mas eu quero. Aí deu humor na minha cara. Quando ela deu humor, eu fiquei tonta, ela errou no meu cabelo e deu um chute no meu rosto. Uma colega dela, que também é funcionária aqui do hospital, disse que logo que o fato aconteceu, as providências foram tomadas. Mas ela disse que esses fatos têm acontecido com uma certa frequência. A gente realmente não temos essa segurança no hospital. verbalmente, eu já fui agredida várias vezes. Eu trabalhei lá há 14 anos. Ela faz 11 e eu 14. Então, assim, realmente a gente não tem uma segurança devida que era para ter. No momento em que o caso foi encaminhado para a central de flagrantes, na cidade da Polícia Civil, a direção do hospital designou uma pessoa, uma funcionária, para acompanhar a enfermeira. E deve adotar providências nos próximos dias. A direção já está ciente, até porque eu estou representando, como também a própria Secretaria de Saúde, é um colegiado, né? Eles vão se reunir e, com certeza, vão tomar medidas cabíveis para ocasiões dessa natureza não voltem a acontecer, né? Não pode isso mais acontecer. Já é a segunda vez e temos que evitar. Temos que tomar providências para que não aconteça mais isso com os profissionais de enfermagem. O Corém tem à disposição a nossa parte jurídica, que vai prestar toda assistência a ela lá. E estamos à disposição também aqui para o que ela precisar nesse momento tão difícil. A moça que fazia o acompanhamento também foi levada para a central de polícia e deve responder pela agressão. Mas ela vai ser liberada. Todo tipo de violência deve ser repudiada. E quando acontece no ambiente de trabalho, aí não tem palavras, minha gente. Não tem palavras. É preciso reforço na segurança e uma ação aí no trauminha, tá?